O que? Não tava feio de gravar hoje. Calma a bola. Fala galera, beleza? Eu sou o André Alvia e está no ar mais um Fala, André. Todo mundo sabe que criança é um bicho burro pra caramba. Elas são muito manipuláveis e impressionáveis. E elas têm um gosto muito duvidoso, principalmente para filmes. E vem comigo agora que eu vou mostrar a vocês filmes duvidosos que a gente... Não só eu, eu não sou o único burro aqui não, mas vocês também amavam na infância. E vamos começar com o filme mais cachobarrador dessa lista. Que até hoje eu não sei como é que eu consegui gostar dessa jossa. Didi quer ser criança. Mano, eu não entendo como é que alguém conseguiu aprovar a produção desse negócio. Não é nem pelo filme ser ruim, porque ele é ruim, mas é porque ele é apavorante mesmo. Aí você vai me falar, podrio, esse filme é bom gostar desse filme quando eu era criança. E eu não vou julgar vocês porque eu também adorava esse filme quando eu passava na Globo. Mas só que... Quando eu te mostrar essa crítica que eu vi no site da Adoro Cinema, vocês vão sentir raiva de vocês por ter gostado dessa jossa. Se liga só no que esse cara disse. Conta a história de um idoso que quer voltar a ser criança para brincar com elas. Ele consegue isso, se apaixona por uma delas, porém volta a ser idoso novamente. E faz com que a criança vire adulta para brincar com ele. Puta que pariu... Abominável é isso que eu acabei de assistir. Espero que não tenha usado verbas públicas. Caralho, que merda, hein? Pior que não tenho nem... Não preciso nem comentar mais nada, porque o filme é exatamente isso. O Didi Mocó volta a ser criança, se apaixona por uma delas e faz ela virar adulta para ficar com ele. O que foi, Didi? Nada. Eu não lembrava que brincar assim era tão divertido. Chara, polícia! Eu tenho até medo de fazer piada sobre essas coisas, porque... Eu já fui cancelado algumas vezes já, não vou passar por isso de novo. Então bora para o próximo filme. Você é a Sandrinha? Uhum. Obrigado, meus boçãs. Tô querendo lolizinha, aquelas muito kawazinha, com sua voz bem filhinha, se eu te encontro tua amiga... Mas que porra é essa bonitinha? Ai, tô boa de ruim. A família! Nossa senhora! Tô azedo por dentro. Pequenos espiões. E aí, essa franquia de filmes que não tem muito o que falar. Acho que toda criança que nasceu no início dos anos 2000 amava Pequenos Espiões. Ele criou um jogo para controlar a mente dos jovens. Quem controla os jovens, controla o futuro do mundo. Entre no jogo e ajude a desligá-lo em 12 horas. E viver essa aventura virtual é a única forma de detê-lo. Pequenos Espiões 3, com Antônio Bandeiras e George Clooney. Nesta sexta, 11h15 da noite. Bem-vindos ao jogo. Na tela de sucessos. E o terceiro filme era o favorito da maioria. Inclusive o meu. Esse filme tem tudo que uma criança pode gostar. Tem criança saindo na porrada. Eles ficam presos em um mundo de videogames super maneiro. Tem monstangos. Tem corrida. Tem luta de robôs gigantes. Tem tudo nesse filme. Até o Stallone é o que não aqui. Como uma criança não vai gostar? De Pequenos Espiões 3. Era impossível. Até a porra do Frodo tá aqui. Toda vez que passava na Globo eu ia assistir. Recentemente eu fui reassistir toda a franquia. E o terceiro filme, sem sacanagem. É o pior de tudo. O primeiro filme pode ser até bem simples e datado. Mas ele é bem divertido. O segundo, mesmo sendo inferior ao primeiro, ele ainda consegue entregar uma aventura muito ok. O quarto filme, embora tenha protagonistas diferentes, ele consegue ser até bem divertido. E tem uma história até que emocionante. Agora, enquanto o terceiro filme, o Pequenos Espiões 3D, man, que filme ruim quando você reassiste ele grande. Ao começar pelo Juni, que era um dos personagens preferidos. E aqui nesse filme ele tá insuportável. Ele só reclama e ele chora. Ao contrário do Juni e do Pequenos Espiões 2, que queria descer a porrada em todo mundo. E o avô do Juni, que aqui tem uma participação maior. Só que aqui esse velho é o puta de um último. O Juni chama esse velho para entrar no jogo do Stallone para recrutar Carmen. Que essa é a história do filme. Só que esse velho não ajuda em porra nenhuma. Ele em vez de ajudar a neta, ele vai caçar por boleta. E sem sacanagem. É isso mesmo que acontece. E pelo filme ser ambientado dentro de um videogame, eles tiveram a brilhante ideia de fazer o filme inteiro em CGI. Só que um ficou a bosta pelo CGI de baixo orçamento dos anos 2000. Então é claro que os cenários não ficaram legais. Pequenos Espiões 3D é muito ruim. Não é pouco não, é muito ruim. Só que, pô, eram Pequenos Espiões e na época, quando a gente era criança, a gente amava isso aqui. Cadê o vovô? Eu não sei, mas estava aqui. Isso não é da armadura dele? Docinho, docinho. Ai, ai, ai. As aventuras de Sharkboy e Lavagel. Mano, meus olhos brilhavam quando assisti esse filme na primeira vez na Globo. Tipo, passa. Parecia que eu tinha acabado de ver Vingadores Ultimato no cinema. Ninguém especial. Sou... O que você se faz? Nem fudendo! Caralho! A história desse filme, acho que todo mundo já sabe. É basicamente o Max, tentando salvar o planeta Baba do Senhor Electro, junto com Sharkboy e Lavagel. E sim, esse filme é ruim. Mas diferente do Pequenos Espiões 3, esse filme é até que é assistível. A história desse filme é bem foda-se, é tudo muito confuso. No final das contas, você nem sabe bem se o Sharkboy e a Lavagel realmente existem, ou se é uma nóia muito grande desse moleque esquizofrênico. Mas... Merda. Mas mesmo é... Oh, meu Deus! Mas mesmo a história sendo muito confusa, o visual dele é péssimo. Tem muita vergonha alheia. Olha o Senhor Electro! Você é um vilão ou é um meme? Mas embora tenha muita bizarrice, Sharkboy e Lavagel é até divertido. A aventura do filme é bem legal. O Sharkboy e a Lavagel são dois personagens de garismático e, sem sombra de dúvida, leva o filme nas costas. Ele tem que sonhar uma saída daqui. E se eu botar ele pra dormir agora? Não, Sharkboy. É só um soquinho. E ele dorme rapidinho. A interação entre eles dois é muito boa. Esse é o filme menos pior da lista. Eles têm personagens muito legais, a aventura é até que é boa e é bacana. Eu tenho apego por esse filme até hoje. Ao contrário, por exemplo, daquele filme ilícico que a Netflix lançou no passado. Que o marketing do filme inteiro, exagerado entre a pauta da Sharkboy e o Lavagel adulto, e o Sharkboy não tem uma fala no filme. O Sharkboy não fala. Sim, tô zoando não. O Sharkboy não tem uma fala no filme inteiro. O Sharkboy é mudo. Comer a língua do Sharkboy. Esse filme não é nada. Quer não dar uma animadinha cantando uma daquelas musiquinhas que você canta, Sharkboy? O peixe morre pela boca. Dragon Ball Evolution. Não adianta mentir, cara. Eu sei que você também gostou dessa merda quando você era criança. Sabe por quê? Porque é com muito pesado, muita tristeza que eu gostava desse filme. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Eu fiquei sabendo dessa porcaria lá em 2008, através de um amigo meu que me mostrou o trailer. E eu fiquei babando quando eu vi o Goku LiveX saltando o Kamehamehameha. Falei, puta que pariu, meu privete. Você vai fazer seu filme. Eu vou até deixar aqui pra ver essa vergonha que você passou. E quando o filme saiu, lá em 2009, aqui em Porto nem tinha cinema ainda. Eu fui lá na barraquinha, lá perto de casa de um amigo meu com minha mãe. E tinha, tava lá já, gravado no cinema. Uma imagem péssima. Aí eu fui assistir esse filme. E a primeira vez, gostei, velho. Mesmo sabendo a história de Dragon Ball de trás pra frente, eu assisti aquela merda. E, caralho, meus olhos brilhavam. Assisti Dragon Ball e o último, e gostei. Não entra na minha cabeça o negócio desse cara. Eu lembro que eu cheguei na escola segunda-feira, falando pros meus colegas tudo. Eu assisti o filme do Dragon Ball e ele é foda. E os moleques ficavam tipo, nossa, que louco! Assisti me dizem, pô, Drill, como é que alguém pode gostar do filme do Dragon Ball Evolution? Simples, meus jovens Jedi. Eu era uma criança, fanzaça de Dragon Ball. O filme tinha o Goku, tinha a Buma, tinha o Mestre Kano, tinha o Piccolo, tinha a Kamekameha, tinha a Nutinha. Então, automaticamente, eu gostei do Dragon Ball Evolution. Foda-se se ele tinha destruído a história do anime. Tinha o nome de Dragon Ball, então pra mim era foda. Foda-se se ele tinha destruído.